Salve, salve pessoal! Boa tarde, bem-vindos ao nosso programa Clara em Casa, nesta segunda-feira, logo após a Páscoa. Bom, como a Páscoa é aquele dia que a gente acaba exagerando, comendo muito chocolate, comendo bacalhau e todas as receitas que eu fiz semana passada, essa semana eu decidi fazer umas coisas mais saudáveis, mais caseiras, para vocês poderem preparar para a família de vocês ou só para vocês mesmos em casa. Para quem não sabe, eu tenho três filhos, e sabe como é difícil o desafio de fazer essa morecada comer saudável? Ainda mais comer legumes. E aí eu desenvolvi uma ideia da minha cabeça de convencer todo mundo a comer legumes de uma maneira bem simples. Lá em casa, todo mundo é fã de risoto. E sabe o que eu faço? Eu faço uma sopa de legumes e faço um risoto com essa sopa. E não sobra nada para contar a história. Eles nem perguntam se vai em vagem, cenoura, o que vai lá dentro. Então, eu vou ensinar para vocês, é bastante coisa hoje, então presta atenção. Se vocês perderem algum passo, não se preocupem. A receita está lá no nosso feed, ok? Eu vou ler rapidinho para vocês como é que eu faço a minha sopa de legumes. Pessoal, presta atenção, vocês podem só tomar essa sopa, tá? Não precisa fazer risoto com ela, não. Então, já fica aprendida, já fica ensinada como é que faz. Como sempre, a gente sempre começa aqui a só lavando as mãos. Eu já olhei minhas mãos antes. E agora, eu vou pegar e fazer um... Vou pegar e fazer um... Passar um arco de gel. E vamos que vamos. O que vai na minha sopa? Ela vai... Uma cebola média picada. Tá? Uma vagem picadinha, pode até um pouquinho mais se vocês quiserem. Uma cenoura média picada. Uma abobrinha verde cortada. Alho poró. Também deve ter um talozinho de alho poró aqui. Cebolinha verde, se vocês quiserem. E outros legumes que vocês têm em casa. Não importa, ok? E duas colheres de sopa de alho poró. Para quem não sabe. Uma colher de sopa de azeite. E um litro de água. E mais sal a gosto. E aí, o que eu faço? Eu pego a garça aí atrás. Eu vou pegar e fazer o meu, a minha sopa, passo a passo. Ok? Quanto tempo demora para cozinhar uma sopa? Mais ou menos uma meia hora, vinte e poucos minutos. Até os legumes ficarem macios. E aí, vocês vão ter duas opções. Ou você faz o risoto com a sopa liquidinha no caldinho, com os pedacinhos. Ou vocês vão poder bater ela no liquidificador. Ela vai ficar cremosa. E vocês fazem o risoto com essa base. Tá legal? Então, não tem muito mistério. Vou deixar aqui para vocês verem. Então, hoje eu vou mostrar para vocês de novo como faz o risoto. Eu vou fazer de uma maneira mais rapidinha. Senão, nossa, ela vai lá e vai durar uma hora e meia. E tem mais uma coisa hoje. Ah, eu não tenho tempo de fazer sopa, não tenho legumes, não tenho tempo. Sabe o que eu faço lá em casa, quando eu estou sem tempo? Eu ligo na Urban Remedies, que é da minha amiga, ela é da Roberto Suplicy. E eu pego as sopas prontas deles e faço risoto com elas. Porque, normalmente, uma sopa dessa, dá para comer só uma pessoa, né? Uma porção só. Quando eu faço risoto, dá para comer a família inteira. Então, é uma delícia. Qual eu faço de qualquer uma? Eles têm vários sabores lá. Vocês olham uma mais saudável que a outra. São todas super, super deliciosas, né? Então, eles têm essa aqui, a de lentilha. Eles têm a aqui, a de lentilha vermelha. Eles têm a de abóbora. Cada risoto que você fizer, vai ter um sabor totalmente diferente, tá? Então, eu vou fazer a nossa sopa. E depois eu vou montar, fazer o risoto com a sopa delas. Para você ver como que fica. Eu vou deixar aqui, tá, gente? O Urban Remedy é super legal o que eles fazem. Eu sou fã do trabalho deles. Estão com as lojas fechadas por conta desse acontecimento todo, né? Mas você pode pedir no delivery deles. Olha só. Cebola, como sempre, tem que cantar. Lembra, gente? Olha lá, vai cantar. Eu vou aproveitar o pique e já puxar a cebola do meu risoto também. O que que vale o risoto? Duas colheres de sopa de azeite. Duas xícaras de arroz arbóreo. Uma xícara de vinho branco. Tá ok? E aí, vamos colocar todo o nosso sopa aqui dentro do risoto. Cozinhando, vocês vão ver a gente fazendo. E essa aqui que nós vamos fazer, ela fica pronta. Muito saudável. Olha só. Cebola, cantando. Como é que faz o risoto? Pra quem quer pegar o passo a passo, tem há uns 10 dias atrás, eu fiz um risoto de abóbora. Quem faz o risoto, faz todos. Passo número 1. Cebola picadinha. Duas xícaras. Pra quem por acaso tá na primeira aula comigo, sempre a cebola tem que cantar. Olha que cantoria tá aqui hoje com a cebola. Cebola 1, cebola 2, ó. Enquanto a cebola tinha fazendo esse barulho, é porque ela não tá boa. E só a cebola do meu risoto tem que cantar. Estão ouvindo? Já vou aproveitar pra colocar todos os meus outros ingredientes. O alho poró. Isso aqui na sopa, tá? A vagem. A abobrinha. E a cenoura. Só a cebolinha ficou de fora, ó. Então aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui pertinho, ó. Tinha o pezão que o meu camarame no hoje, ó. Mostra aqui a minha sopinha de legumes como tá. Cês tão vendo, ó. Tão vendo, ó. No mercado, vende os legumes já prontos, cortadinhos, frescos ou tem uns congelados. Ok? Claro que o fresco é sempre melhor, mas, gente, o bom é um milhão do ótimo. Tem o congelado, vai te congelando. Depois que a minha sopa, que meus legumes dão uma douradinha, eu vou acrescentar a água. O meu sal. Uma colher de sobremesa, mais ou menos. E deixa agora a minha sopa cozinhar. O risoto. Presta atenção. Quem fez o risoto fez todo. Bem fácil, tá ok? Vocês vão pegar e... Deixa a cebola ficar bem picadinha, como tá agora. Vou acrescentar o meu arroz. Todo risoto começa igual, ok? Vocês vêm aqui, ó. E deixa o arroz dar uma dourada, que a gente chama isso, tá? Ele vai dar uma selada. O que é importante o arroz fazer isso? Pra que ele fique... Não fica tudo um molengão depois. Então, essa queimadinha do arroz é super importante. E agora? Basta fazer sabe o quê? Colocar uma xícara de vinho branco. Olha só. Olha que delícia. E aí, nós vamos esse risoto. Quanto tempo vai cozinhar esse risoto? Por 20 minutos. Eu vou acrescentar meu caldo de legumes pronto. Aos poucos. Durante 20 minutos ele vai ficar pronto. Pra adiantar a vida, já que a gente tá aqui no ar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar esse aqui de lado. Fica aí. Vamos lá pra trás. E eu vou colocar no lugar esse meu risoto aqui, que já tá com 10 minutos de cozimento. Porque senão você vai ficar 10 minutos me olhando aqui fazer o nosso risoto. Tá legal? Então, o que que isso aqui é? É um risoto já com 10 minutos de cozimento. Eu tô há 10 minutos colocando caldo nele. E 10 minutos ele vai pegando já essa cor. Deixa a panela esquentar um pouquinho. E aí, o que que eu vou fazer risoto do quê? De sopa. Olha só. Eu não faço risoto só de sopa. Eu faço massa também, assim. Então, por exemplo, eu pego uma massa e tenho uma sopa. Sei lá, um ravioli, um pene. Sabe o que eu faço? Eu pego uma sopa de avó, agora, por exemplo. Eu pego um pene já cozido. Coloco ele numa assadeira, tipo essa. Jogo a minha sopa de abóbora nele. Um queijinho por cima e põe pra gratinar no forno. Então, como se fosse um molho de abóbora. Super saudável, sem gordura. Tá vendo? Agora, lembra que eu falei que ia cozinhar pra minha sopa? Olha só. Vamos pôr aos pouquinhos. E aí, de ladinho, vocês pegam um pouco de caldo de legumes. Pode ser de cubinho, ou pode ser um caldinho natural desse. Pra deixar mais molhadinho, tá bom? E aí, nosso risoto vai cozinhar. No sabor que vocês quiserem. Super natural, bem legal de fazer. Aí, algumas perguntas, né? Que alguém pode começar a fazer aí. Posso, quando eu for fazer em casa, deixar o meu risoto pré-cozido, que nem você fez dez minutos? Pode. Em restaurante, é assim que a gente faz. Não é que vocês chegam em um restaurante e falam Ah, eu quero um risoto de óleo poró com camarão. Não é que chega lá e do zero o cozinheiro começa a fazer. Os cozinheiros, em cozinhas profissionais, eles vão fazer o quê? Eles vão deixar o risoto já cozido há dez minutos, dez, doze minutos. Porque aí, mais cinco minutinhos, colocando tudo, já fica pronto no jeito. Ok? Olha só. Deixa ele começar a cozinhar. Mais uma vez, retomando a minha sopa. Olha só. A minha sopa aqui já está começando, ó, a ferver. Olha que delícia. Tá? Vocês podem acrescentar mais água, se vocês quiserem. E, mais uma vez, vocês podem bater a sopa. E ela ficar cremosa para se colocar aqui, que nem a sopa que eu estou usando. Ou você pode usar a sopa assim, em pedacinhos, que nem brodo. Como vocês quiserem. Ok? Olha que legal já o meu risoto fervendo. Vocês separaram que eu não coloquei sal, né? Por que eu não coloquei sal? Porque depende do sal da minha sopa, do sal do meu caldo. Se a gente coloca muito sal, como é que fica? E, ó, um pote de sopa concentrada dessa é o suficiente para uma... Para duas tícaras de arroz, tá bom? Ah, quanto eu vou usar o rendimento? E quanto vai dar disso aqui? Vai dar para umas quatro pessoas. Depende da forma da casa de vocês. Eu tenho um filho de 14 anos. Gente, o moleque nunca comeu nada na vida. O menino está um esfomeado. Esfomeado. Terrível. Olha só. Olha que legal. Gente, não tem mistério, né? Vamos combinar? Aproveitar para provar o sal. Nossa, está tão divina. Divina. Nossa, como é bom isso. Não precisa nem pôr sal. E aí, como é que eu vou finalizar a minha sopa saudável? Normalmente, um risoto, você finaliza ele com manteiga e um queijo. Tá? De uma maneira tradicional. Puxa parmesão, você tampa e você acaba e você finaliza ele. Como é um risoto saudável, se por causa de vocês, está de dieta, você pode só finalizar com umas duas colheres de sopa de azeite e não colocar o queijo. Ok? Como eu quero que vocês aprendam a fazer risoto de novo, por isso eu estou ensinando aqui de novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou finalizar ele como se finaliza ele normalmente. Então, como é que a gente finaliza um risoto normalmente? A gente coloca, né, manteiga. Ai, que coisa manteiga, gente. A única gordura que foi aqui foi essa manteiga. A gente coloca a manteiga. A gente coloca, nós colocamos o queijo. E isso é como se finaliza um arroz e um risoto normal. Mas vocês querem um risoto de legumes, mas ninguém está de dieta. Finaliza sim. Na minha casa de pessoal não é de dieta não, tá? Eu só quero que eles comam legumes. É todo mundo bem magrinho. E olha só que legal. Depois disso, você vai tampar. Já desliguei o fogo. Por uns dois, três minutinhos. E vai daqui para a mesa. Fala que não é fácil. Super, super simples. Sem nenhuma dificuldade. Ou você faz a sua própria sopa de legumes e com ela você faz o seu risoto. Ou você compra uma sopinha pronta da Urban Remedy ou da marca que vocês preferirem. E fazem delas um risoto. Você vai ter um almocinho, um jantar de segunda-feira delicioso. Todo mundo comendo legumes. Todo mundo saudável. Em uma época tão importante que nem essa. E no final ele vai ficar... Assim. Hum! Gente! Que cheiro maravilhoso! Bom apetite! Amanhã às 12h30 tem mais. Espero que vocês tenham gostado. E a receita está lá no nosso feed. No nosso programa. Clara. Em casa. E a receita está lá no nosso feed. E a receita está lá no nosso feed. E a receita está lá no nosso feed.